Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô com o set aqui completo do Fuku Tobi Kadati, né, e com o Switch Axe. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com o Rebondo, com 385 de ataque, 360 de elemento raio, né? Ali do lado direito tá como 390, eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê, né, galera? Eu tô com o set completo do Tobi Kadati, eu tenho o Ressuscitar, que melhora a evasão, né, e reduz o consumo de estamina, né, enquanto eu lido com os efeitos negativos, né? Reduz a duração de atordoamento, né, que eu tenho a resistência de atordoamento, reforço de ataque apenas mais um, né? Não vai ajudar em muita coisa. Resistência a raio também não vai me ajudar em muita coisa, porque o monstro que eu vou enfrentar não é de raio. Eu tenho ataque de raio, essa sim, galera, vai aumentar o ataque de raio em mais 30 ali, né, exatamente como vocês viram. Olho crítico, 3% de afinidade, também não vai ajudar em muita coisa. Constituição aí já ajuda bastante, que vai reduzir o consumo de estamina em 10%. Isso aqui é a skill que vai mais me ajudar, galera, extensor de esquiva, né, cada esquiva que eu fizer eu vou mais longe, eu esquivo mais longe ainda. Eu tenho aqui o Benção Divina também, que reduz o dano recebido em 15%, eu tenho a chance de 15% de tomar menos dano, né? Eu tenho o Mestre do Salto, né, que evita que me derrubem ali no salto, mas com o Sity Hacks eu acho que eu não vou pular muito. Eu tenho resistência a efluvio, resistência ao cúmulo de efluvio, né, e eu tenho o Sabuja, que aumenta a taxa de preenchimento dos seus guialumes, que também vai ser meio inútil. Eu tô indo com esse set principalmente por causa do ataque à Thunder, galera. Vamos fazer uma festa especial, deixa eu falar aqui com o pessoal aqui, o Cientista Jovial. Não parece nada jovem não, né, parece um monte de tiozinho aqui, ó. Ele ficou bravo. Ah, Caçadora, que coincidência você aparecer justamente como precisamos, é uma habilidade útil. Antes de mais nada, agradecemos por nos guiar na Selva Agulha. Não tivemos a chance de demonstrar nossa gratidão. Agora um assunto de grande importância chegou a nós, Cientistas, e ele exige atenção imediata. Hum, o que será que aconteceu aí, galera? O comandante deve estar presente também, agora venha conosco, brava Caçadora. O tempo urge, né? Nossa, é uma coisa bem urgente, né? Até o comandante tem que ficar sabendo. O que será, galera? Ok. Você chamou o conselho por bons motivos, certo? Sim, comandante. Temos um informe alarmante e bem assustador para você. Eita. Tem alguma coisa acontecendo aí, né? Hum, hum. Caçadora, suponho que agora você conheça a cadeia alimentar natural e como ela funciona, não é? Existem presas e predadores. É algo natural neste mundo. Sim. Beleza. Desde que a primeira frota chegou ao Novo Mundo, não passamos um dia sem sentir os efeitos disso. Interessante. Mas existe uma criatura terrível com um único propósito, destruir a própria cadeia alimentar. Eita, nós. E essa criatura foi vista no Novo Mundo, pela primeira vez. Caramba. Espere, não. Você... Comandante está assustado ali. Você está falando de um Devil Joe? Sério? Um Devil Joe? Que diabos a coisa está fazendo aqui? Sem dúvida alguma, comandante. Eu ouvi os rastros com meus próprios olhos. Devil Joe, o devorador de mundos. Maldição, isso é péssimo. O comandante já está gelando ali. A simples presença dele ameaça o ecossistema, tanto quanto um dragão ancião. Talvez até mais. Olha a pressão do Devil Joe, galera. Ok. Muito bem. Vamos fazer assim. Deixarei vocês três no comando dessa investigação. Beleza. Vai deixar os três cientistas ali no comando. Dê tudo o que você tem. Caçadores da quinta, encontrem tudo o que puderem sobre o Devil Joe e informem os três cientistas. Beleza. A gente vai ter que pegar... Vamos lá. Precisamos que a quinta inteira ajude a buscar rastros ou pistas. Interessante. Quando tivermos informações suficientes, poderemos descobrir seu paradeiro e talvez o seu destino. Legal. E aí? Perdoe a intromissão, mas queria acrescentar algo. Estamos desenvolvendo uma ferramenta especial. O cientista alegre. Como eu vou saber qual deles é alegre ali, galera? E pesquisar esse Devil Joe com certeza adiantará o progresso. Então ele está fazendo uma ferramenta com base no Devil Joe. Assim que estiver pronta, nós a forneceremos para vocês. Tome cuidado por aí, caçadora. Bom, bom saber, né? Bom, era para eu ir juntar aí pistas do Devil Joe. Aqui fala que o Devil Joe, o devorador de mundos, foi visto no novo mundo e está ameaçando o ecossistema local. Em todos os lugares de rank alto elevado, as missões opcionais de seis ou sete estrelas, né? Eu posso achar rastros do Devil Joe. Na verdade, galera, isso eu já fiz antes e a gente consegue fazer antes de conversar com eles, né? Então, eu vou só sair do tutorial, pode ver que já apareceu o símbolozinho na cabeça. Vamos falar com ele de novo. Obrigado pela paciência, caçadora. Concluímos a análise dos rastros que a quinta juntou para nós. Sim, eu já tinha juntado antes, né? Que tal conversarmos em outro lugar? Siga-nos! Sim, eu já tinha juntado antes, né? Se deixarmos essa chance escapar, talvez não tenhamos outra oportunidade como esta de novo. Publicamos a missão Dominador da Cadeia Alimentar. Tarefa dura, mas se alguém pode cumpri-la, é você. Ei! Mais uma coisa. Como o Devil Joe é perigoso, só a equipe de pesquisa entrará na Floresta Ancestral. Beleza. Ou seja, a assistente deve ficar no acampamento. A Floresta Ancestral é perigosa demais para ela. É, com o Devil Joe a solta, né? Agora que as regras estão claras, vamos em frente. Então, vamos lá. Beleza. Serviço especial disponível. Dominador de Cadeia Alimentar. Então, vamos pegar aqui a quest, galera. Vamos publicar essa nova missão. Tá, essa é uma quest especial que eu estou fazendo aqui para a série, né? Ela não faz parte exatamente da história, mas como eles adicionaram um enredo nela, eu resolvi vir fazer ela. Tá, ela não é aqui porque eu estou procurando... Ah, não, é mesmo. É um serviço especial, né, galera? Tá aqui, ó. Serviços Especiais. Tá aí, o Dominador da Cadeia Alimentar. Eu estava procurando no lugar errado, né? Que depois ela fica como uma quest opcional. Mas, de começo, a gente vai caçar o Devil Joe aí só nessa quest aqui mesmo, né? Até poder liberar. Então, vamos lá. Vamos aceitar aqui a nossa missão. O Devil Joe eu já enfrentei ele num outro personagem, né? O personagem que eu costumo usar em live stream, que eu costumo fazer é jogar com meus amigos, né? Que já estão em rank alto e tal. Esse daqui eu não pude ocupar ele muito rápido porque eu preciso dele para a série, né? Então, eu gostei muito aí dessa implantação que eles fizeram do Devil Joe na história e resolvi colocar ele aqui na série também, galera. Vamos fazer aí antes da próxima quest aí. Vamos pegar a defesa, né? Eu vou precisar muito de defesa. O Devil Joe, ele dá muito dano. Beleza, já estamos prontos. Vamos partir aí para caçar aí o Devil Joe. Essa arma que eu estou, ela não é uma das armas mais fortes, né? Vocês viram que ela tem só 300 e pouco de ataque e tem mais 390 ali de thunder, né? Então, vai ser uma quest um pouco demorada, né? Eu tenho certeza porque eu já enfrentei o Devil Joe de Switchaxx para fazer um treino aí, né? Para essa missão. Só que foi no meu personagem mais forte, né? Eu estava com a arma bem mais forte e demorou um bom tanto. Então, eu já vim bem mais preparado aqui agora. Agora podemos começar... Ué, onde está a nossa querida assistente? Nossa, ela não está aqui, né? Era para ela ficar aqui. Onde será que ela está, galera? Vamos lá. Opa! Pegadas só podem ser dela. Sim, são pegadas de humano isso aqui. Agora que eu parei para pensar, nós contamos para ela... Ah, pois é. Meu plano de catalogar todos os últimos alimentos e potáveis no mundo novo é quase completo. Ah, ela está fazendo os planos dela, de catalogar tudo o que tem no novo mundo aí, né? Grandpa, pai, eu queria que estivessem aqui para ver isso. A gente não contou para ela, galera, que tem um Devil Joe à solta. Né? Então, ela está lá tranquilamente. É, olha lá. Acho que esquecemos de contar para a assistente, que tem um Devil Joe à solta. Coitada, o que precisamos contar para ela, que essa área é perigosa, né? Ele falou alguma coisa assim, passou muito rápido ali, mas com certeza é algo parecido, né? Vamos seguindo aqui as pegadas, né? Os Skeletflies já... Isso sim é um cogumelo. Ela toda empolgada ali, né, galera? Fazendo uma pesquisa de boa, mal sabe ela que a gente tem um Devil Joe aqui, né? O que sempre coloca o meu coração em equipe. Buscar por comida. Ah, nossa, minha, nossa, espere, raços. Devil Joe está perto. Eita, mas... Se você não está certo, faça um bicho. Achamos aqui um... Não sei o que... É uma carcaça de bicho aqui, galera. Provavelmente deve ter sido o Devil Joe que pegou, e ela está nessa direção também. Ela não viu as pegadas do Devil Joe ali, alguma coisa, né? Essa carcaça, por exemplo. Bom, chegamos aqui, galera. Eu vou deixar vocês com a apresentação aqui. Ei, parceiro! Venha aqui! Eita, socorro! Isso vai me comer. O Devil Joe pegou o Jagras ali, galera, e a assistente está nas costas dele. Vamos ver se a gente consegue bater nele aqui. Nossa, escapei dessa ombrada. Ele é um bicho muito... Nossa, eu ia cair a tempo de tomar o terremoto. Não, não, o Devil Joe não. Vai, beleza. Agradecer o Evade Extender agora, por causa dele que eu escapei. Nossa, eu ia dar um dano de Mount, acabei levando uma ombrada no alto. Ó, o dano recebido foi reduzido. Então ativou ali a skill que reduz o dano, né? E... Até aqui, bem embaixo do Joe. Tá, ele está bem chato, né? Na verdade, ele é mesmo muito agitado. Deixa eu palpular um pouquinho aqui. Beleza. Escapei. Agora não vai dar para escapar. Esse golpe dele pega até na ponta do rado. Espera aí que eu estou com pouca vida. Tem que tomar cuidado que o Devil... Ah, não acredito. Ah, não acredito. Eu esqueci de trazer Mega Potion, galera. Ou pode, eu esqueci de trazer Mega Potion contra um Devil Joe. Vamos usando a nossa poção aqui que a Quest deu, né? Isso é totalmente não kosher, part. É, a gente tem a barra de vigor da assistente também aqui. Opa! Aqui na direita a gente tem a barra de vigor dela. Vou acertar isso aqui. Ele vai para frente. Ele já vim para frente também. Nossa, ele foi muito para frente. Eu posso deixar a barra de vigor da assistente ali acabar. Olha lá. Opa! Nossa, já consegui aqui dar um belo de um dano. Você tem que achar uma abertura para ajudar a nossa querida assistente. É o que eu estou tentando. Vem aqui, seu valentão. Ela não sai de cima dele, né? Nossa, que muito louco esse Switch Hark de Thunder. Eu não tinha usado ele ainda, galera. Esses efeitos de brilho do Switch Hark está sensacional. Olha isso. É... Vamos lá. Opa, peraí. O que aconteceu? O Devil Joe dormiu. Ah! Ok, então. Obrigado. Obrigado, você me livrou de um pepino. E você me lembra por estar, realmente, em um pepino. Vamos lá, então, galera. Vamos já se preparar aqui melhor agora? Caramba, eu detesto. Os itens estão bem espalhados, né? Não, super bomba não. Eu trouxe mega bomba. Tá tudo muito desorganizado. Eu devia ter organizado os itens antes, mas agora a gente... Ah, eu coloquei muito perto ali. Acho que eu não vou conseguir estourar essa bomba sem acertar ele. Bom, não tem problema, né? Eu vou perder um pouco de dano aí, mas... Vamos lá. Parece que eu acertei só a bomba, né? Eu vi dois danos ali só. Se acertasse ele, teria o dano do meu Switch Hark também, né? Não deixou eu subir nele. Vou tentar de novo. Mano, isso é chato. Vai embora. Isso aí acerta duas vezes se eu ficar parado ali. Ótimo. Vamos tentar aqui um dano de mount. Nossa, já dei logo o mount. Agora eu vou concentrar aqui que eu não vou perder esse mount. Ótimo, caiu aqui. Só que eu preferia que ele caísse quando eu estivesse embaixo, né? Pra dar mais dano. Uma armadilha do mapa mesmo. Beleza. Opa. Caramba, não caiu. O bicho é tão forte que ele precisa de duas vezes, galera. Bom, pelo menos eu dando mais dano ali na cabeça dele. Com a nova atualização eu também não tô perdendo a fiação, né? Ele mexe muito a cabeça. Nossa senhora. Deixa eu... Vamos dar um ângulo aqui. Ai, errei. O... É, ele dá um belo dano. Ótimo. Dei uma chance ali. Nunca levantar na pressa, né, galera? Como tenta no Devil Go. Aí, aí você não vai me acertar que eu tô Revive Extender. Opa. O golpe aí que ele tem igual o Anjanaf, né? Que ele não tinha antes. Vamos lá, galera. Ele tirou a perna bem na hora. E... O que a gente tem aqui? Cápsula de esterco não. Por enquanto não. Cápsula de Lampage. Não vou deixar esse aqui equipado, né? Porque eu não quero levar nenhum combo dele aí, não. Vamos lá. Vou pôr aqui na perna dele. Tem que esperar. Assim não vai dar certo. Opa. Sai fora. De novo. Gritou. Tá. Mudou de mapa. Ótimo. Vamos recarregar aqui o Switch Axe. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou voltar lá pro acampamento. Ele vai no mapa ali do meio. Dá tempo de a gente chegar lá até... Razoavelmente rápido. Vamos voltar pro acampamento e pegar... Mega Potion, né? Olha os... Skelet Fly puxando meu pescoço ali. Como eu esqueci de trazer Mega Potion? Na verdade, eu tava fazendo a quest de Gathering. Eu tava catando material antes com esse personagem. E quando eu costumo pegar material, eu não levo Mega Potion. Porque se a gente pega mel no meio do caminho... Opa, pera aí. Eu não posso pegar... Não, eu não posso pegar os itens já feitos. Deixa eu pegar aqui o Mega Potion manualmente. Porque senão eu vou desorganizar ali, né? Eu trouxe alguns itens especiais aí pra quest do Devil Jewel, né? Fala nisso, eu não usei nenhum ainda. Vamos lá. Vamos atrás dele. Eu tô afiando a lâmina aqui, sinto que eu já afiei, né? É, esqueci, mas não tem problema não. Vambora. Lembrando que dá até pra eu cancelar ali, né, galera? Dá pra colocar pra afiar a lâmina e cancelar. Vamos lá atrás do Devil Jewel de novo. Ele tá um pouco... Ele tá bem agitado, né? Às vezes eu dou sorte de ele soltar uns golpes aí meio besta, né? Pelo menos com outro personagem quando eu tava fazendo um treino aí contra ele. Ele tava bem mais besta do que ele tá agora. Talvez por ser a primeira vez. Não tenho certeza. Eu não lembro como é que foi a primeira vez que eu enfrentei ele. Tá, aqui tem uns sapinhos aqui que eu vou tentar utilizar, galera. Eu acho que dá pra utilizar. Ele tá bem paradinho aqui. Isso, dá um passinho pra frente e dá, Devil Jewel. Vou deixar a cara aí. Ótimo. Pegou aí o Paralyze. A ver se eu consigo deixar aqui o... Esse Chax brilhando. Isso. Aí eu consigo grudar no monstro, ó. Ó. Se deu um... Se tem alguma coisa ali de dano, eu acredito. Tem um outro sapinho ali em cima. Vamos tentar utilizar ele. Opa. Vamos ficar parado no chão, ó. Não precisa levantar as pressas, né? O Devil Jewel gosta de combate. Tá. Vem cá, Devil Jewel. Vem cá. Não, ele não vai vir tão sem... Ai, veio de lado ainda. Veio esquivando do... Do sapinho. E... Não. Tô esperto com você. Vou colocar a carninha de veneno aqui. Vamos ver se... Tem a chance dele... Comer a carninha de veneno, né? Tô cansado. Ótimo. Não, mano. Não vai pra trás não, mano. Deixa eu completar meu combo. Tá, não... Acho que... Peraí, peraí. Muito cuidado nessa hora. Esperando meu offline. Traz? Vai. Traz o HP logo. Ah, galera. Olha lá. Ele tá indo comer a carne. Finalmente. É, quando o Devil Jewel fica com fome, ele come essas carnes. Tá aí. Dei umas mordidas já o suficiente, já. Vamos bater nele aqui. Estoura. Olha lá. Tá envenenado. Ótimo. Beleza. Ah, não. Ele vai pegar o Jagras. Eu não gosto quando ele fica com o monstro na boca, porque ele dá muito dano com o monstro. Tem gente que prefere porque ele fica mais lento, mas eu acho que os ataques dele ficam mais... Tem um alcance maior. Tá bom, já. Arebentando ali. Eu acho que ele tem uns ataques aí meio chatos quando ele tá com o monstro na boca. Nossa, pensei que eu não ia escapar desse golpe. É, aí, ó. Aí, muita calma lá. Esse Diogo, como ele tá muito troll, não, sai fora. Ele taca o bicho na gente, ó. Aí. Tentando atacar o Punks, não sei porquê. Nossa, a hombrada já vai bastante vida ali. Tá, mexeu levantado ainda, então tava no modo invencível ainda, né? Ah, já tá mudando de mapa. Já até que mudou rápido dessa vez. Deixa eu pegar esse HP aqui, que tá aqui na tela mesmo. Vamos seguir o Pickle aqui pelo... É engraçado, porque ele é um monstro muito grande, ó, galera. Ele passa por esses lugares bem apertados mesmo, né? Vai que vai, ó. Tá, onde... Nossa, ele tá indo muito rápido. Eu tinha esquecido ali, como eu tomei o Dragon Breath, eu fico com um debuff do Devil Joe. Que é um debuff do elemento dragão, né? Pera, ele tá indo muito rápido. Vou fazer o seguinte. Vou pegar um teleporte. Ah, eu tô em modo de combate. Esse Jagras aqui me colocou em modo de combate. Vamos acabar com ele? Pronto, beleza. Não estamos mais em modo de combate. Tá, tem uns irmãos dele vindo ali. Deixa eu selecionar rápido aqui. Antes que eles me coloquem em modo de combate de novo, né? Beleza, vamos lá. Essa área aqui eu vou tentar tirar um pouco mais de proveito. Nossa, olha lá o bicho nervoso lá, galera. Tá arrebentando uns... Os bichinhos ali pacíficos do mapa. Opa! Sai fora, John. Aqui no lugar aqui que eu fico mais seguro. Nossa, acho que eu escapei de alguma coisa. Ou o K-Line deu um dano nele. Peraí, 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 peraí. Maravilha, consegui escapar. Vamos lá. Nossa, tentei esquivar e não deu muito certo. Vai atacar ninguém, não. Ué, não pegou a flecha nele? Tá, mas eu tenho o horário errado ali. Hum, esquivei pro lado errado de novo. Nossa, deixa eu me concentrar aqui, peraí. Olha, quase que eu ia pro lado errado pela terceira vez. Na verdade, ele deu um golpe ali pra me atacar se eu fosse pro outro lado lá, né? Como que eu percebi a tempo. Vou colocar a carninha de paralisar aqui, não sei se ele vai comer. Vamos analisar direito. Eu vou tentar ser um pouco mais bruto agora, galera. Porque esse bicho, ele tá... Ele não para de atacar. Eu dei azar aqui, peguei uma... Peraí. Peguei uma missão que ele tá chato, né? Às vezes ele tá um pouco mais de boa, né? Entre aspas. Ele em si não é um monstro muito fácil mesmo. Hum. Beleza. Vai, Joe. Vou concentrar um pouco aqui, galera. Pra bater bastante nele. É, eu não tô dando dano o suficiente nele. Eu sei. Ele tá comendo a carne lá. Só que eu não sei se ele vai paralisar. Porque como ele já foi paralisado pelo sapo, ele aumentou a resistência paralisia. É, realmente não paralisou. Quando o monstro toma paralisia uma vez, ele aumenta a resistência dele, né? Vou estourar assim mesmo. O importante é dar um dano ali agora. Beleza. Tá, eu acho que eu impedi ele de pegar o Jagras ali, né? Ah, ele dormiu de novo. Maravilha, mano. O Punk está fazendo um trabalho excepcional aqui agora. Tá, que legal. O Jagras acordou ele. Vamos confirmar 180 ali de dano mesmo. 180 mais 180, né? 240 de dano aí. 240 não, né? 360. Aí. Nossa, agora que eu vi que minha fiação tá muito ruim. Aí, mano. Você recupera logo, rapaz. Tá, esse golpe dele é demorado. Vou aproveitar pra afiar a lâmina. Bora, rapaz. Não vai ter chance de um segundo, não. Vou tentar um pouco mais de pressão, galera. Opa, beleza. Aí. Pode extender. É pra isso que serve? Agora não vai dar. Agora eu vou tomar. Agora ele pegou um ângulo ali que não tinha como. Olha o seu levanta. Olha o seu levanta direto. Quando cair no chão, tenha paciência de esperar um pouquinho, né? Ele na perseguição aqui. Beleza. Valeu, gatinho. Ah, tem que afiar. Certo. Ah, não. Beleza. Agora eu consegui esquivar. Tentou me dar um combo ali. Não esquivei a tempo. Esse estompe dele, essa pisada, ela tá com... Nossa senhora. Aí, ó. Muita calma. Se eu levanto, eu morri agora mesmo. Analisar a distância direitinho. Tomar cuidado com o que a gente faz aqui. Colocar mais uma carne aqui de paralisia. Sabe, eu não dei a sorte dele comer ela aí, né? É, agora eu tenho que ir mais na calma aqui. Eu tava meio fruto demais. Vamos lá. Não, nada disso, Joe. Beleza. Não. Opa, pra frente. Aí. Consegui escapar. Mano, que bicho chato. Não para quieto. Beleza. Agora para, né? Não é possível. Cegar ele um pouco pra ver se ele acalma um pouco os ânimos aí, né? Opa. Onde ele foi? Ah, beleza. Tá aqui. Vou falar mais uma vez pra não tomar rabado. Ótimo. Não, nada ótimo. Pra vocês verem, galera. Por que que falam que o Devil Joe, ele é tão perigoso quanto o Elder Dragon, né? Em todo Monster Hunter aí, ele é bem complicado mesmo. Ele é um monstro acima da média. Ele não é um Elder Dragon, mas ainda assim ele tá bem acima dos outros monstros comuns, né? Ele dá muito dano. Ele tem um corpo muito grande aí que é difícil esquivar. Tá, ele não comeu a minha segunda carne de paralisia. Agora eu tenho só carne de sleep, mas eu acredito que ele não vai dormir, porque o... O Punk já colocou ele pra dormir duas vezes aí, né? Uma vez quando a gente salvou o assistente... Opa, peraí. Deixa eu aproveitar. Acho que tá na distância ainda. Vou colocar aqui o manto de vitalidade. E vamos afiar um pouquinho a lâmina aqui. E aí, Devil Joe, beleza? Peraí, sai fora, rapaz. Se lufar aqui. Muita calma. É como eu falei, galera. É uma quest demorada mesmo, né? Tem que ter paciência aí com ele. Ele não tá cooperando nada nessa peste. É até o outro que eu enfrentei. Estourar sim, né? Ah, devia ter estourado antes. Vai gritar dá tempo de não me recuperar. Ótimo. Vamos ver se eu consigo convidar ele pro lado de cá. Deixa eu ver. Ah, não. É aqui, na verdade. Ai, caramba. Já me tirou mais um dano, já. Apareceu ali porque o dano foi fugado pela... Pela... Peraí. Pelo manto de vitalidade, né? Vamos colocar uma aqui pra frente. Ele vai dar aquele passão pra frente. Ótimo. Ah, não deu tempo. Se eu tivesse tempo de rolar mais uma vez, eu tinha escapado desse Dragon Breath aí. Vamos lá. Quero ver se eu consigo mais um Mount aqui. Você tá muito esperto esse devil, viu? Tá fazendo muita pressão. Finalmente caiu. O problema é que ele cai por pouquíssimo tempo, né? Beleza. Investigação obtida. Ah! Então você tá mancando. Tá, eu tenho uma Flash Bomb, galera. Flash Pod aqui, né? Tá. A armadilha tá aqui perto. Eu vou capturar ele logo. Bom, né? Já tivemos muito trabalho já com esse Devil Joe. E é o suficiente já. Não deixo a armadilha esperta. Eu já tô com... Flash Pod. Tentar acompanhar ele aqui pra ver se eu consigo tacar um Flash Pod nele. Dessa distância, eu ainda não vou acertar ele bem. Olha o tamanho desse bicho, galera. Que bicho da hora. É, pra quem me conhece aí, sabe que... Devil Joe é meu monstro favorito, né, galera? Eu acho que até porque... Foi um monstro que me ensinou a jogar, de certa forma, né? Quando eu aprendi a... Quando eu enfrentei ele pela primeira vez aí, eu tive que mudar muito a coisa que eu pensava sobre Monster Hunter, né? Eu tive que passar a respeitar mais o monstro, que antes eu... Tá, acho que daqui já dá. Ótimo, cegamos ele. Colocar a trap aqui. Ainda me acertou um golpe ainda. Ah, não, a trap pegou. Vamos lá, ataquei uma. Taquei outra. Ótimo. Tá aí, galera. Capturamos o Devil Joe. Uma quest bem demorada, mas demorada por causa do equipamento que eu tô utilizando aqui, né? O dano de Thunder é muito bom, mas o dano físico aí não... Não adiciona muita coisa nessa quest. É, eu não consigo fazer o... O Switch Axe, né? Esse Switch Axe aí, ele é do Kirin. Eu fiz com partes do Kirin. Só que eu não consigo fazer um mais forte do que esse, né? Porque pede o de High Rank. E o Kirin de High Rank só vai liberar daqui a um tempo pra mim, né? Não liberou ainda. Eu teria ali também as armas do Tobi Kadat, porém eu queria muito vir de Switch Axe aí. Esse aí tava livre pra fazer. Vamos arriscar, né? Mesmo com pouco dano. Aí ganhamos ali uma pedrinha de resistência a flagelo. Que ajuda bastante na luta contra o Valhazaki. Beleza. Conseguimos aí, galera. Caçar o Devil Joe. Não foi nada fácil. Esse Devil Joe aqui, ele tava muito chato. Ele não parava de atacar. Ele tava o tempo todo ali. Sempre na ativa, né? De vez em quando. É bem raro. Mas de vez em quando o Devil Joe vem um pouco mais tranquilo. Ele usa uns golpes mais próximos. Ele usa mais o Dragon Breath. Aí dá pra gente ir pra baixo ali dele. E confirmar um dano maior, né? Mas nessa quest aí eu não tive sorte com isso não, né? Já tá. Já estamos aqui já com 30 e poucos minutos já. E finalmente finalizamos aí o... Ei, partner. Você é certeza que você quer ir nessa quest que a gente tem que ir pra série? A assistente vai ficar o tempo todo falando sobre a quest que a gente tem que ir pra série, né? Mas vamos falar aqui com o cientista jovial. Beleza. Você realizou um ótimo trabalho para nós. Desculpe por esperar, né? Que tal conversarmos em outro lugar? Siga-nos. Como sempre, né? Ei, partner. E obrigado por me tirar daquela confusão. Espero que me desculpe. Foi uma bela apresentação, caçadora. Acho que nem o almirante teria feito um trabalho melhor. Olha. Aí sim, hein? Entretanto, eu devo perguntar. O que diabos você estava fazendo lá, querida assistente? Ah, tá. Olha, isso pode ser chocante para vocês, já que não costumo tocar nesse assunto, mas... Eu adoro comida. Quero dizer, eu amo, amo comida. Sou muito fã de gastronomia. Ela deixou uma ênfase no amo comida, né? Ai, foi engraçado, né? Vamos lá. Na verdade, resolvi fazer um guia com todas as coisas comestíveis que encontrei no Novo Mundo. Ah, estou fazendo um cardápio do Novo Mundo aí, né? Seria? Eu fiquei com o tempo livre no acampamento e decidi sair para procurar ingredientes. É. Desculpe, acho que me empolguei. É que no Novo Mundo sempre tem algo que eu quero comer. Não parece, né? Ela é bem magrinha e nem parece que come tanto assim. Ah, entendo. Você é cheia de energia. Isso é bom. Perigo à parte. Você não fez nada de errado. É, realmente. Tem que contar que a gente não tinha avisado para ela do Devil Joe, né? Então... É melhor arriscar a vida perseguindo seus sonhos do que ser alguém preguiçoso que não faz nada. Aí, galera, uma lição para a vida aí, ó. E quer saber? Todos nós arriscamos nossas vidas vindo para cá. Vindo para cá. É isso que fazemos. É isso. É quem somos. Legal, hein? Voltando ao que interessa, brava caçadora, temos algo para você. Opa. Eis que é a ferramenta especial que completamos graças às informações de sua pesquisa sobre o Devil Joe. Temos certeza de que você a usará bem. Vamos ver o que é, né? Bem, temos que continuar nossa pesquisa, querida assistente. Vamos esperar para ler o guia. O guia culinário aí, né? O que a assistente está fazendo. Fiquem bem e que a Estrela Safira ilumine seus caminhos. Opa, valeu. Tá, eu acho que aqui finalizou essa parte aí da história. A gente ganhou o manto anti-dragão aí. Pode ser muito bom aí para enfrentar monstros que têm elemento dragão, né? Até acho que defende contra o Dragon Breath ali do Devil Joe. Um comentário que eu tenho que fazer, galera, é que é interessante, né? A assistente gosta muito de comer e ela quase virou ali comida para o monstro que gosta muito de comer, que é o Devil Joe, né? Bom, o vídeo já ficou aqui bem grande, galera, né? Infelizmente o Devil Joe, ele é bem complicado mesmo, né? Dessa vez ele estava bem chato e com a arma não muito tão forte assim a gente conseguiu aí finalizar ele, né? Espero que tenham gostado aí da caça do Devil Joe. Mas se gostaram, galera, deixem aí o like, se inscrevam no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras aí, né? E nos vemos aí no próximo episódio, galera, que vamos dar continuidade à história do jogo. Eu vou ficando por aqui, Hunters. Falou! Fui!